Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje é dia 31 de dezembro, né? O último dia do ano e também o último vlog do ano. Já quero desejar aí pra vocês o Feliz 2022, tá bom gente? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que venha ser um ano aí de muitas bênçãos, né? Vitórias, muita paz, alegria, né gente? De saúde também. Que a gente possa também, né? Realizar nossos sonhos, alcançar as nossas metas, né? Que a gente não conseguiu em 2021. E que Deus venha sempre ser a nossa força, né gente? Porque cada dia que passa as coisas estão ficando mais difíceis, né? E só ele, né? Pra nos ajudar. Mas então é isso, né gente? Eu vim trazer pra vocês aí mais um vlog, tá bom? Mostrando um pouquinho do nosso dia. Hoje aí minha mãe vai fazer também um estrogonofe de linguiça calabresa. E vai ser a primeira vez, né gente? Vamos ver aí como vai ficar, né? Vou mostrar pra vocês. E a gente já fez, né? De salsicha. E ficou muito gostoso. E linguiça muito gostosa também, né gente? Então eu creio que vai ficar muito bom. Vou mostrando pra vocês aí, tá bom? Nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Fica até o final desse vídeo pra você acompanhar aí tudinho, tá bom? E também já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pratinho com vocês. Então, vem comigo! Então agora eu já vou começar ali a separar os ingredientes, tá bom gente? Pra fazer o estrogonofe, né? Que vai ser pro nosso almoço. E aí depois que a gente almoçar, né? Eu continuo gravando pra vocês, tá bom? E eu peço também que vocês relevem, tá bom gente? Os barulhos de fundo. Vocês sabem, né? Tempo assim de festa, tem muita música, muito barulho. Também tem uns barulhos de maquita por aí. Mas é assim mesmo, né? Vou continuar gravando pra vocês, tá bom? E lembrando também que a receitinha do estrogonofe eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra quem quiser fazer. E o tempo tá assim por aqui hoje, gente, ó. Sai um solzinho, né? Que de manhã tava bem escuro, parecendo que ia chover, ó. Agora o dia tá bem bonito, ó. E com ventinho bem gostoso também, ó. Também já deu uma limpadinha aqui no fogão, ó. Minha mãe colocou arroz pra cozinhar, né? Pra acompanhar nosso estrogonofe. E pro nosso estrogonofe nós vamos precisar de um gomo de linguiça calabresa. Aqui tem um pouco de coentro. Dois dentes de alho. Meia cebola picada. Uma caixinha de creme de leite. Duas colheres de ketchup. Uma colher de mostarda. E também tem os temperinhos, né? Que eu vou mostrando pra vocês na hora mesmo. E vamos colocar também, ó, um pouco de milho. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Então aqui na panela vamos colocar um pouco de óleo. Só um pouco mesmo, tá, gente? Pra poder fritar a linguiça. A linguiça já tá frita, gente. Vamos colocar a cebola e o alho também pra fritar. Vamos colocar também um pouquinho de colorau. Pimenta do reino e cuminho. Aí você coloca os temperinhos que você gosta, tá bom? Já vamos acrescentar aqui o creme de leite. O milho. A mostarda. As duas de ketchup. Se você quiser, pode estar acrescentando mais, tá bom? É que pra gente essa quantidade é o suficiente. Ele tá com caldo bem grosso, tá vendo, gente? E aí nós vamos colocar meia xícara de água, tá bom? Porque aí quando ferver, né, gente? O caldo vai engrossar de novo. Agora eu vou experimentar aqui, ó, pra ver se tá bom de sal, tá bom? E já acertar. Já tá aqui fervendo estrogonofe, gente. Já vamos colocar também o coentro. Aí você pode estar colocando salsinha, cebolinha. É porque aqui a gente prefere o coentro. Vocês estão vendo aqui o caldo deu uma engrossada também? Olha só que lindo que ficou nosso estrogonofe, gente. Ó. Tá com uma cor bem bonita também, né? E agora já vou montar o meu prato, tá bom? E vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Então já tá aqui o meu prato, gente. Olha só que delícia de estrogonofe. Ele ficou bem bonito, ó. O arrozinho também aqui, ó. Uma saladinha de pepino, tomate e cebola. Olha só que delícia, gente. Muito bom, né? Aí eu também fiz suco de limão, ó, natural, né? Pra mim e pra Ruth. Minha mãe não vai comer agora, porque ela comeu inhame, né? No café da manhã. E ela disse que ainda tá cheia, né? Então ela não vai almoçar agora. Aí vai ser só eu e a Ruth mesmo. Olha só que delícia, gente. E ele ficou assim com uma cor muito bonita, né? Por conta do colorau. Olha só que delícia, gente. Vou provar agora. Hum! Gente, sério, que estrogonofe maravilhoso. O sabor ficou muito bom. Na minha opinião, ficou assim até melhor do que o de salsicha, né? Porque a linguiça dá um sabor, assim, muito bom. O molhinho, sabe, assim, pegou bem o gosto. Nossa, gente, tá muito gostoso. Então façam aí também, né? Na casa de vocês, tá bom? Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram pra mim ver vocês fazendo, tá bom? Que eu vou repostar. Então agora eu e a Ruth vai almoçar, né? E depois eu volto aí pra continuar o vlog com vocês, tá bom? E aí Se inscreva no canal. Já almoçamos, gente. O almoço tava muito gostoso. E agora a gente vai limpar a geladeira, ó. Minha mãe desligou desde ontem, né, porque tava com muito gelo, né, ali no freezer. E aí ela deixou descongelando, né, e agora a gente vai limpar, tá bom? Então olha só como que tá aqui, gente, a geladeira, ó. Aqui é o freezer, né, ó. Até que ela não tá assim tão suja, sabe, gente? É mais por causa do gelo mesmo, né, que tava bastante aqui, ó. Aí já descongelou. Aí aqui na parte de baixo, ó, que tá mais sujinha, tá vendo? As prateleirinhas ali, né, tem que limpar. Minha mãe também tirou aquele cesto, né, que fica as verduras. Aí aqui na porta tá assim, gente, ó. Essa parte aqui é do freezer, né, tem que limpar ali, ó. E aqui também, gente, essas prateleirinhas aqui, ó, tá bem suja. Tá vendo? Que a gente coloca ketchup e essas coisas assim, né, acaba, ó, sujando, tá vendo? Então daqui de baixo, então, ó, tá bem suja. E aí agora a gente vai limpar. Então agora já vamos levar ali no tanque, gente, pra lavar, né, que é mais fácil. Que na pia tá cheia de coisa, né, a gente tirou as coisas da geladeira e colocou na pia. Aí vamos lavar aqui no tanque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora minha mãe vai fazer um bolo de cenoura, né, porque amanhã a gente vai passar o dia lá na casa da minha avó, né, os pais da minha mãe. E ela quer levar um bolo de cenoura pra eles. E aí eu vou gravar pra vocês a receitinha, tá bom? Bom, meus amores, e pro nosso bolo nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara e meia de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, 300 ml de leite, 2 cenouras médias em cubinhos, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó. E depois a gente também vai fazer a cobertura, aí eu mostro pra vocês também. Aí a farinha de trigo e o fermento a gente coloca depois. Prontinho, gente, deixei batendo por uns 2 minutinhos, ó. E agora eu vou colocar aqui na vasilha pra gente poder misturar com a farinha de trigo e o fermento. Já vamos colocar aqui na forma o que tá untada com margarina e farinha de trigo. Agora vamos levar no forno, tá bom, gente? Que já tá pré-aquecido também. E depois eu volto pra mostrar pra vocês e também a gente fazer a cobertura. Bom, gente, agora já é de noite, né? E não deu tempo de gravar pra vocês mais cedo porque o bolo ainda tava no forno. Aí minha mãe já desenformou aqui, ó. E nós vamos fazer a cobertura. E eu tive que ligar o flash, tá bom, gente? Porque eu já falei pra vocês, né? Quando fica a noite aqui, fica escuro. Aí só com flash, né, pra vocês verem direitinho. Mas olha só como que ficou o bolo, ó. Então agora vamos fazer a cobertura. Então nós vamos precisar de 3 colheres de Nescau. Você pode também estar usando um chocolate 50%. 1 colher de sopa de leite em pó. 2 colheres de sopa de açúcar. Meia colher de margarina. E meia xícara de água. Já tá aqui no fogo, gente, ó. E é só ir mexendo, tá bom? E aí quando tiver no ponto eu mostro pra vocês. Enquanto a cobertura tá no fogo, gente, minha mãe já vai furando aqui o bolo. A cobertura já tá pronta, gente. Vocês tão vendo que já tá fervendo, né? E eu já vou desligar. Já ficou prontinho o nosso bolo, gente. Se vocês quiserem, pode estar acrescentando também uma colher de amido de milho, tá bom? Pra cobertura ficar mais grossinha. E aí esse vai ser o bolo, né, que a gente vai levar pra casa da minha avó. No próximo vlog eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí agora eu vou colocar pra vocês a parte que eu finalizei o vídeo, né, enquanto o bolo tava assando. E eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom, gente? Porque eu vou começar a editar ele agora, né? Como a gente vai sair amanhã, eu quero deixar ele todo pronto. Porque quando a gente vai assim pra casa da minha avó, né, a gente passa o dia lá. E aí quando eu chegar não vai dar tempo de editar, né, gente? Então tem que adiantar, deixar tudo prontinho. Pra vocês não ficarem sem vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam, tá bom? Não esquece de compartilhar com todo mundo pra gente ganhar a nossa meta de 4 mil inscritos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!